Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Viado, eu estou aqui na Garena, mano, eu estou treinando. Aí, ó, eu tirei porque eu fui bom assim. Se não, ó... Galera, como vocês sabem muito bem, nem todo herói usa capa. Nós temos os policiais que nos protegem, temos os bombeiros que nos salvam, os médicos que cuidam de nós e também os hackers que derrubam as lives de Free Fire. Porque, galera, olha, zoeiras à parte, a notícia de hoje é bizarra, é diferente, é engraçada. E, olha, pode ter umas consequências bem interessantes porque eu realmente quero saber o que vai acontecer com esse cara daqui pra frente. Porque, veja bem, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu tenho essa notícia incrível pra passar pra vocês que um cara conseguiu derrubar a transmissão mundial da final de Free Fire, que tinha mais de um milhão de pessoas assistindo e, cara, ele é BR. O BR derrubou a transmissão oficial e ainda colocou no YouTube que a transmissão foi derrubada por, abre aspas, Garena Maldita. O brasileiro tem que ser estudado, mano. É uma trollagem de outro nível e você vai entender essa história por completo, beleza? Antes de eu passar todas as informações, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E, galera, como vocês sabem, recentemente tivemos a final do campeonato mundial de Free Fire. Você pode não saber, mas o Free Fire é extremamente popular aqui no Brasil, diferente de outros locais do mundo. Na verdade, o Brasil é um público disparado maior quando o assunto é Free Fire. E, interessantemente, a gente teve duas equipes brasileiras participando do campeonato, que, por sinal, a final do mundial de Free Fire foi aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente jogou em casa e, olha só que legal, o campeão, o vencedor do mundial de Free Fire foi uma equipe brasileira, foi o Corinthians. Ele conquistou a segunda edição do mundial, que aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro. Eles ganharam um prêmio de 200 mil dólares, que dá aí mais ou menos uns 800 mil reais. E, vamos falar a realidade, é bem legal ver que, pelo menos, o brasileiro consegue ganhar no mundo dos esportes em alguns jogos específicos. A gente tem algumas equipes incríveis quando o assunto é CSGO, e, agora, a gente também está tendo equipes incríveis quando o assunto é Free Fire. Novamente, o Brasil é um país que tem muito amor por Free Fire. Você vai no em alta do Brasil de jogos, é só Free Fire. Mas, o Free Fire não é muito grande lá na Gringa. Então, isso teria justificado, né? Por que a nossa live teve um milhão de pessoas assistindo, por que diversas equipes brasileiras participaram. Então, essa seria a justificativa do ocorrido, mas, isso de maneira alguma, tira o mérito dessas equipes. É muito bom ver o brasileiro participando do mundo dos esportes e levando um prêmio pra casa pra variar, não é mesmo? Mas, olha, apesar de todo esse show que foi a apresentação lá no Rio de Janeiro, apesar do show que foi as partidas que o Corinthians levou pra casa, né, o mundial, acho que um evento em específico chamou a atenção de todo mundo. A transmissão de Free Fire estava sendo streamada por meio do YouTube, da Twitch, em every rede social imaginável, e existiam duas transmissões simultâneas. A gente tinha a transmissão em inglês, a transmissão internacional, e a transmissão em PT-BR, a transmissão brasileira. E, como eu falei, a transmissão brasileira bateu mais de um milhão de espectadores. A galera estava até falando, meu Deus, o Mundial do Free Fire bateu 900, um milhão de pessoas simultaneamente, falando que é um monstro, porque, como eu falei, no Brasil, Free Fire é muito grande ainda. E, cara, a live stream estava gigantesca, mais de um milhão de pessoas assistindo, todo mundo vendo o Mundial, todo mundo debatendo. E aí, no momento em que a live stream bate mais de um milhão de pessoas simultaneamente aqui no Brasil, o que que acontece? A live é derrubada por... Eles levam um strike por ninguém menos que Garena Maldita. Olha só a imagem do print, a gente vê aqui que, abre aspas, Este vídeo não está mais disponível, livre da reivindicação de direitos autorais de Garena Maldita. Meu amigo! Olha só. This video is no longer available due to a copyright claim by Garena Maldita. A gente tem aqui erros em diversas plataformas, diversos prints que a galera estava mandando. Cara, isso daqui é genial, porque o cara conseguiu dar strike que, na final do Mundial, a galera estava falando que ia começar a ter treta, ia começar a ter um churoteio e o cara ia derrubar na hora. Tanto é que a galera no TT ficou maluca. E aí eu me pergunto, como isso aconteceu? Alguns falaram que era um hacker, só que a realidade é que isso daqui não é um hacker. Isso daqui é nada mais do que um youtuber qualquer que tem um pouco de conhecimento da plataforma e conseguiu dar strike. Veja bem. Como os prints mostram que este vídeo não está disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais de Garena Maldita? Isso indica que o vídeo oficial do Free Fire, a transmissão, foi derrubada porque alguém reivindicou os direitos da própria live stream. O YouTube tem um sistema totalmente quebrado de direitos autorais. Se você trabalha com o YouTube, você sabe do que eu estou falando. Se você não trabalha com o YouTube, eu vou te explicar. Basicamente, a gente tem um filme, uma música, um videoclipe, algum conteúdo criado por alguém que tem direitos autorais. Vamos supor que essa pessoa coloca um vídeo no YouTube, como por exemplo a Anitta. A Anitta postou um videoclipe dela no YouTube. Este vídeo pode ter direitos autorais. E se eu baixar o videoclipe da Anitta e reupar na minha conta, eu posso sofrer uma reivindicação de direitos autorais feita pela própria Anitta. A Anitta pode ver o vídeo, ver que eu estou upando sem o concebimento dela, e ela derruba o meu vídeo. Ou ela tira a monetização do meu vídeo e ela vai ganhar dinheiro com as minhas views. Ou eu levo um strike do YouTube falando que eu não estou seguindo as diretrizes em copiar outros conteúdos. Existem diversos tipos de punição. Mas o importante aqui é como funciona o sistema de reivindicação. Cara, o copyright no YouTube é uma palhaçada, uma brincadeira de mau gosto. Porque qualquer zé buceta, qualquer desgraçado, pode dar striking e reivindicação de direitos autorais em quase qualquer um, sem provas. É ridículo. O YouTube tem um sistema em que ele derruba primeiro e pergunta depois. Ele tem muito medo justamente por muitas pessoas estarem roubando clipes e filmes e propriedades de estúdios e eles não querem receber processo. Então é mais fácil você derrubar e depois você traz de volta pro ar. Só que isso cria um sistema falho em que qualquer um consegue derrubar lives, consegue derrubar vídeos, consegue roubar monetização sem ter que provar. Tanto é que existem até gangues de hackers que ficam só dando strikes de monetização em canais só pra ganhar dinheiro no YouTube sem se esforçar. Então assim, é ridículo. Isso daqui é uma prova clara de como o sistema do YouTube de copyright precisa ser melhorado. Eu entendo que é uma questão de política do YouTube pra não levar processo, mas cara, é muito ruim. É muito ruim. E eu acho que chega no ápice quando a gente tem situações como essa. Por quê? A live foi derrubada pelo canal Garena Maldita. Cara, você procura Garena Maldita no YouTube, é só um canalzinho pequenininho. Inclusive a gente encontra aqui canais de Garena Maldita, diversos canais chamados Garena Maldita, que apareciam após o corrido. Então a gente nem tem certeza quem foi o tal do Garena Maldita que derrubou. A gente só sabe que alguém foi lá, pegou imagens da live stream gringa e utilizou as imagens da live stream gringa para derrubar a live stream brasileira. Então, foi na verdade uma coisa simples. Não foi um hacker, não foi um grupo Anonymous que manja muito de PC, não. Foi só um cara que foi lá e disse que a live brasileira está copiando conteúdos da live gringa. Sendo que ambas as lives eram oficiais, ambas as lives eram da Garena, a detentora do Free Fire. Então assim, isso daqui é só uma utilização da plataforma do YouTube. Isso mostra novamente que o sistema deles de copyright e direitos autorais está totalmente cagado. Mas mano, eu acho legal que ele fez isso, colocou o nome Garena Maldita, e isso fica óbvio que isso daqui seria uma forma de protesto contra o Free Fire, né, contra a Garena. Pode ser só uma trolladinha básica, pode ser só um trosleiro, trollagem, garaia e kkk, mas eu acredito que isso daqui talvez seja mais do que só uma brincadeira. Acho que pode ser talvez uma maneira de protesto. Ao colocar Garena Maldita, isso pode ser por causa que ele está querendo encher o saco da Garena e encher o saco dos jogadores devido às microtransações do Free Fire, que a gente já trouxe aqui em alguns vídeos uma vez, falando das microtransações ridículas que o jogo está tendo, a qualidade do jogo em si, porque a realidade é que quando um jogo alcança um certo ponto, alcança um certo tamanho, a empresa começa a ser desleixada, começa a não se importar mais tanto com os seus jogadores. E é justamente isso que a gente vê com o Free Fire. Agora a gente tem microtransações ridículas, lootboxes para lootboxes, skins de mais de 600 reais. Então isso poderia também ser uma forma de protestar, chamar a atenção deles, mas no final do dia eu acho que é mais uma trollagem, kkkk garai. Inclusive o responsável por ter dado strike trouxe alguns videozinhos, se não me engano eram stories, e aí eles foram umpados no YouTube, os links vão estar na descrição, mas olha só os vídeos que o cara postou na internet. Viado, dei strike na Garena, mano, eu tô treinando. Aí ó, eu tirei porque eu fui bonzinho, se não ó, eu nem tiraria essa merda. Tira de mim aí Garena, faça a voa hein mano. E o que a galera na internet está achando que seria o responsável, quem seria o acusado de ser o responsável por derrubar a transmissão de Free Fire, seria o YouTuber Wellington AWM. Você entra no canal do Wellington, ele só tem um vídeo, que é Perdi 2 milhões de inscritos, Wellington FF. E aí aparentemente ele tinha um canal de Free Fire, eu acho que ele perdeu o canal dele, eu não entendo disso daqui, até porque você vai na descrição do canal dele, a descrição é Soldado Militar 1 Ano de Experiência com S. Então assim, o cara não sabe nem escrever, entendeu? Então, ó, criei esse segundo canal por causa de uma depressão. Então assim, o cara tá usando depressão também pra tentar ganhar view, o cara escreve errado, acho que o cara nem deve ser soldado militar pra escrever, eu nunca vi um soldado militar que não sabe nem escrever experiência corretamente. Então assim, eu não sei se esse cara é fake, tinha uma galera falando que esse Wellington roubava canais, ficava dando strike todo mundo indevidamente. A questão é, eles estão falando que o Wellington seria o responsável por dar o strike, por quê? No vídeo que foi upado no YouTube, que a gente vê nos stories do WhatsApp e de outras redes sociais, o vídeo que mostra o computador que deu o strike na Garena, possui um setup bem específico, a gente vê essa tela de Windows 10 e vê esse teclado colorido. E no vídeo do Wellington, logo nos primeiros segundos dos vídeos do Wellington, a gente consegue ver que ele tem uma tela com o setup de Windows 10 e o mesmo teclado. E considerando que recentemente ele fez esse vídeo, no dia 15 de novembro, falando que ele perdeu o seu canal, que ele perdeu os 2 milhões, que ele tá triste, e essa poderia ser não só uma forma de protesto com a Garena, mas uma forma de se rebelar, porque ele perdeu o canal dele. Eu não sei a história dele, eu também tô pouco me importando pra essa história, porque, de novo, o cara tá falando de depressão, e falando que é ex-militar, sendo que parece que não é porra nenhuma. Então, eu não me importo com isso. Mas é realmente interessante ver que já temos dedos sendo apontados, e eu fico na guarda pra saber se realmente foi o Wellington que derrubou, se realmente foi ele que derrubou, e teve a coragem ainda de postar esses videozinhos falando que foi ele que derrubou. E agora eu fico curioso também pra saber o que a Garena Brasil vai fazer, porque, com certeza, eles não vão deixar isso ficar de boas. A transmissão foi derrubada, apareceu, né, que eram os direitos autorais de Garena Maldita, mas depois de alguns minutos a transmissão já voltou ao normal aqui no Brasil, inclusive ela voltou a bater um milhão novamente. Então, isso dá pra você ver, né, a força do Free Corner, e como a galera adora muito mesmo essa live stream. Mas brincadeiras à parte, eu pergunto pra você, qual a sua opinião em relação a derrubarem essa live stream, quem você acredita que é o real responsável por isso, por que ele fez isso, seria só trollagem mesmo, ou ele que tinha um ponto pra ser provado por trás disso tudo. Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!